E fazer Poliana, te trouxe um pouco mais do seu universo? Ah, gente, acho que foi um momento, um momento... Perfeito, né? Casou, né? É, assim, eu me apaixonei pela Sofia de uma forma bizarra. Porque, assim, eu contracenava muito com ela. Eu convivia muito com todo mundo, assim. Mas a Sofia era uma relação muito próxima, né? Porque eu gravei até a personagem começar a sair de casa. No começo da novela, eu praticamente não saía de casa. Então, minha relação era só gravada com ela.